E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje nós vamos falar dos erros mais comuns em uma das aberturas mais populares do xadrez. Independente do nível de jogo, dos amadores até os mestres, todos amam a Rui Lopes, que começa com peão E4, peão E5, cavalo F3 botando pressão no peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão e bispo B5 que vem atacando o defensor do peão de E5. Essa é uma abertura um tanto quanto intuitiva, pelo menos esses primeiros três lances. No entanto, existe muita teoria cercando ela. Portanto, muitos jogadores acabam cometendo erros que são facilmente puníveis. No entanto, eles passam impunes porque o oponente não sabe jogar contra. Então vamos lá, os primeiros dois erros que a gente vai falar servem tanto para as brancas quanto para as pretas. É tentar pegar cedo esse peão aí de E5, as brancas jogarem para pegar o peão de E5 e as pretas jogarem cedo para pegar o peão de E4 e achar que você vai ganhar material. Digamos aqui, por exemplo, que as pretas joguem peão A6 chutando o seu bispo e você decida trocar. Pensando assim, beleza, o meu oponente aqui vai ficar sem o cavalo que defende o peão, portanto é um peão gratuito. Você aí que é um jogador mais experiente vai saber que esse não é o caso. O cavalo tomar aqui o peão de E5 não vai resultar em um peão a mais para as brancas. As pretas podem facilmente recuperar o peão após o lance dama D4 que vai atacar o cavalo ao mesmo tempo que ataca o peão e liquidar as chances de vitória das brancas aqui na posição. O cavalo volta para F3 e temos dama toma peão de E4. Estamos agora no final de jogo onde você é forçado a entregar a sua dama e, consequentemente, forçado a entregar o seu rock. Isso aqui, quando jogado em nível amador, geralmente resulta em uma vitória para as pretas. Por quê? Você vai para um final de jogo onde as brancas não têm o rock e as pretas têm o par de bispos. Quando jogado em nível de mestre, isso daqui vai resultar em um empate. Veja aqui, na base de dados foi jogado seis vezes por mestres e empatou em todas as seis. Por que as brancas jogariam isso, ao invés de simplesmente ir para uma variante que não leva a um empate? Por exemplo, existem momentos em um torneio, por exemplo, em que um empate é suficiente para você assegurar ali o seu primeiro lugar. Se você tiver, por exemplo, um ponto e meio à frente dos outros concorrentes e for o último jogo, beleza, joga dessa maneira, que não tem risco nenhum de você perder o jogo. Se você for bom, souber segurar o final de jogo e aceita o empate. Agora, você que é amador e está jogando seu xadrezinho online em casa, pois bem, saiba, tomar aqui em E5 liquida as suas chances de vitória. Portanto, você pode até entrar na variante das trocas, mas siga fazendo rock, por favor, não ache que tomar o peão em E5 vai resultar em um ganho de material. Temos, então, uma outra variante na qual a mesma coisa pode vir a acontecer, só que de maneira um pouco mais elaborada. Vamos lá! Eu vou até virar aqui a câmera para você ver a orientação por parte das pretas, porque tem uma armadilha que você pode jogar de pretas dentro da defesa berlim. Você joga cavalo F6 contra-atacando o peão de E4 e as brancas defendem o peão. Jogam aqui peão D3, é conhecida como a anti-berlim e, nesse caso, o que eu recomendo, em geral, que você faça é jogar a variante Mortimer com cavalo E7. Tem uma armadilha aqui, tem vídeo sobre ela no canal. No entanto, o lance mais forte pelo computador e mais jogado em nível de mestre é o lance bispo C5 que, inclusive, prepara uma armadilha. A princípio parece um lance estranho, né? Porque agora as brancas podem tomar o cavalo e, novamente, parece que o peão está de graça. Por quê? Porque, dessa vez, o peão de E4 das brancas não está pendurado. Pois se lembra, pessoal, toda vez que você for atrás desses peões aqui E4 ou de E5, na Rui Lopes, geralmente, existe algum tipo de defesa tática. Às vezes, as brancas recuperam o peão 4, 5 lances à frente. Às vezes, as pretas fazem a mesma coisa. Tem muita teoria acerca dessa abertura e ficar tentando ganhar material cedo, assim, geralmente vai te levar a uma derrota. Por exemplo, aqui, cavalo toma o peão de E5, vai perder para o golpe, dama D4. Na verdade, agora as pretas não estão atacando o cavalo e o peão ao mesmo tempo. Estão atacando o cavalo e o rei ao mesmo tempo. Há uma ameaça de checkmate no tabuleiro que as brancas precisam defender. No entanto, a defesa desse checkmate, seja de dama, seja de bispo, vai resultar aí na perda do cavalo. Se você está curioso se bispo E3 não segura a posição, porque após dama toma cavalo, você tem o duplo aqui com o peão D4. A realidade é que não. A realidade é que essa posição aqui está muito, muito superior para as pretas. Eu não vou entrar a fundo, né? Mas a continuação aqui seria, por exemplo, o bispo B4 check, após a cobertura, você tomar o peão e iniciar um ataque aqui ao rei do oponente. Por exemplo, trazendo o bispo para a casa G4. Se ele joga um peão F3 para defender, você toma o bispo e a posição vai cair aos pedaços, apesar de você entregar parte do seu material de volta. Aí é o oponente, caso ele queira capturar o bispo aqui, né? Mas, novamente, ficar indo atrás de material muito cedo na posição, em posições totalmente teóricas, vai configurar um erro. E nessa armadilha você definitivamente vai ter uma vitória muito rápida. Pois bem, esses foram então os primeiros dois erros. Se você aprendeu alguma coisa de novo, eu peço que você deixe o seu like, a sua inscrição e vamos falar de mais alguns, novamente, da orientação das brancas, beleza? A partir dessa posição crítica com o bispo B5, se as pretas respondem com o peão A6, então você traz o seu bispo de volta. Outro erro que as pretas cometem aqui com frequência é jogar esse avanço no peão B5 muito cedo, tipo jogar ele imediatamente. Qual o problema do avanço? O problema é que ele enfraquece bastante as casas brancas aqui. Você volta o seu bispo para a casa B3, seu oponente segue desenvolvendo normalmente e você vai ver como o ataque das brancas vem veloz, né? O cavalo F6 aqui por parte das pretas, você segue fazendo o seu rock e aí vem bispo E7. E nessa posição você pode jogar o lance peão D4, já abrindo a posição e iniciando aí um grandissíssimo ataque. Caso as pretas tomem o peão, acredite ou não, a posição aqui já está praticamente perdida para as pretas. Isso aqui é muito vantajoso para as brancas que podem seguir, por exemplo, avançando. Aí o peão para E5, o cavalo vai ter que se mover, não pode vir para D4. Se ele vier para G4, aí ele fica um tanto quanto deslocado. Basta você defender o seu peão de E e na sequência você vai chutar esse cavalo, né? Então, torre E1, temos o rock, você chuta o cavalo e aí ele vai ter que voltar para a casa H6, onde você pode tomar e destruir a estrutura de peões do seu oponente. Isso aqui certamente vai resultar numa vitória para você. Então, o lance aqui que parece, pelo menos, um pouco mais sensato por parte das pretas é trazer o cavalo aqui para E4, onde ele pode, no futuro, ser fortalecido com o avanço peão D5. Exceto que você não tem motivo nenhum para deixar ele jogar o avanço peão D5. Você mesmo vai lá, coloca o seu bispo em D5, ataca o cavalo e coloca uma cravada aqui no cavalo de C6. Agora nós vemos o problema desse avanço cedo do peão para A6, seguido pelo peão de B5. Agora que existe a cravada no cavalo, quando esse cavalo retornar, você pode simplesmente tomar aqui o peão de D4 sem problemas. Você está com uma posição muito vantajosa. Geralmente, para não perder material, o oponente vai seguir com o bispo B7, defendendo aqui o cavalo. E na sequência, você ainda pode jogar cavalo F5, atacando aí o peão de G7. Olha só como todos os seus lances vêm com várias ameaças, né? Após o rock aqui do seu adversário, você pode continuar o seu ataque aí com dama G4, ameaçando checkmate ali na casa G7, simplesmente seguir desenvolvendo o seu cavalo. Independente do que você escolha fazer, certamente vai vir aí com muita vantagem. Não somente de desenvolvimento, né? Mas de atividade das suas peças como um todo. E por último, a partir dessa posição crítica, nós vamos falar de erros comuns que são cometidos após o lance peão D6. Esse lance aqui é conhecido como a velha Steinitz, né? O mais comum em alto nível hoje em dia é a Steinitz atrasada, que seria jogar peão A6 antes e na sequência jogar peão D6. Por quê? Porque aí as pretas têm a possibilidade de lidar com esse bispo no futuro, jogando peão B5, e geralmente as brancas simplesmente tomam o cavalo pra danificar aqui a cadeia de peões. No entanto, a Steinitz velha, que se joga só com peão D6, é muito comum em nível amador, porque ela tem um pouco menos de teoria, mas ela é levemente inferior para as pretas. Aqui você pode simplesmente seguir já atacando. Peão D4 aqui é o melhor lance de longe. As pretas costumam tomar o peão com medo do avanço peão D5, né? Porque o avanço aqui ameaça ganhar o cavalo. Não ameaça de fato, né? As pretas vão jogar peão A6 contra-atacando o bispo. No entanto, a troca de peões aqui é de longe o resultado mais comum, após o qual você toma de cavalo e vem bispo D7 por parte do seu adversário. Aqui você tem duas rotas. Ambas levam vantagem aí para as brancas. Você pode trocar aqui esse cavalo, seja tomando de bispo e forçando o seu oponente a tomar de peão para manter o par de bispos, ou se não, né, trocar tudo, liquidar tudo e deixar o seu adversário com peões dobrados. Ou na sequência, você pode simplesmente sair fazendo o rock aqui nessa posição. Seja o caso, geralmente o jogador de pretas troca o cavalo justamente para você não ter a ameaça de fazer a troca e deixar eles com peões atrasados, né? Nesse caso, cavalo toma, cavalo em D4. Você deve trocar o bispo, é claro, né? Se não, você vai simplesmente perder o bispo e você retomar o cavalo. Então, bispo por bispo em D7. Dama toma D7 e agora você toma o cavalo. Essa posição aqui parece totalmente igual. A realidade é que não é. As brancas têm uma vantagem de espaço e apesar de ter a dama centralizada, que geralmente é considerada uma coisa ruim, não existe nenhum lance de desenvolvimento que as pretas possam fazer atacando a dama. E veja só, muitas vezes seu oponente vai fazer o rock longo aqui simplesmente pendurar o peão de A7. Mas não é esse o erro comum que a gente está aqui para falar, né? Vamos seguir com alguns lances normais de desenvolvimento, como cavalo F6, cavalo C3, bispo E7. E agora você tem um lance aqui que é muito, muito forte. Ao invés do lance mais natural, que seria desenvolver esse bispo, se não trazer a sua torre para E1, tem um lance aqui que ameaça abrir a posição, que é o lance torre D1. Qual é a ideia do lance torre D1? É que você está alinhando a torre e a dama, a dama do seu adversário, então você está ameaçando avançar o peão para E5, após ele fazer o rock. Então digamos que ele faça o rock curto, certo? Você avança o peão para E5 e ele não pode tomar o peão. Tomar o peão resultaria em perda de material. Após as trocas, você teria ganho um cavalo inteiro, ok? Então ele não pode tomar. E se ele fizer o rock longo também, né? Lembrando, está sempre caindo lá o peão de A7. Mas vamos lá, seu oponente segue no rock, você avança o peão. E aqui, ao invés de tomar o peão de D5, digamos que ele simplesmente mova o cavalo para E8. Olha só como a posição está dominante para as brancas. Elas também não têm motivo para tomar aqui e deixar a posição se abrir. Esse peão de D está cravado. Você pode seguir simplesmente adicionando pressão com lances como o bispo F4, na sequência possivelmente A4, cavalo B5. E certamente a posição está muito, mas muito mais fácil de jogar para as brancas. Tudo porque o seu oponente quis jogar a tal da Steinitz atrasada, sem entender de maneira adequada os seus temas, beleza? É isso, pessoal. Esses aí são alguns dos erros mais comuns feitos dentro da Rui Lopes. Como você pode jogar para puni-los e geralmente ganhar muito rápido depois disso. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, dispara o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vejo vocês mais tarde. Um abraço.